Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Estou na Avenida Rio Madeira, no bairro, na região do bairro PTB, em Betim. Se não me engano, esse pedaço aqui é Santa Cruz. Porque são tantos bairros na região, né? Uma regional, um bairro grande, tem vários bairros. Se não me engano, aqui é Santa Cruz, ou pelo menos era lá atrás. O cara da log aí já saiu na frente, beleza. Eu estou chegando aqui no Uai Guanabara, em Betim. Na Upa Guanabara, onde eu estou indo levar alguns exames. Você passeando aí comigo. É para falar pessoal também, que eu estou fazendo uma série aí, que é Aeromotocar com Vida. Se você quiser participar, vai ser um prazer ter você aqui no meu canal. E assista os outros vídeos da série Aeromotocar. Convida, se inscreva no canal do pessoal lá. E mande seu vídeo também para mim pelo e-mail aeromotocar.gmail.com Aí eu vou gravando os vídeos depois. É importante que você grave o seu vídeo. E que comece com o bordão Hello Crazy People, beleza? Eu vou ter o maior prazer em divulgar o seu canal aqui. Porque muita gente me divulgou, muita gente ajudou quando eu estava começando. E agora eu estou me aproximando dos 50 mil. Pode não ser grande para muita gente, mas para nós que somos pequenos. Pois é, não é? Poxa, é legal. Poxa, é uma marca, 50 mil. E daí vamos crescendo, né? Sempre deixando claro, né pessoal? Que não é o número de inscritos que vai fazer você ganhar dinheiro no YouTube. É o número de visualizações. Então não adianta você ter também 50 mil e não ter visualizações. É melhor você ter mil e ter visualizações. Entendeu? Isso aí, pessoal. Mas valeu. Eu cheguei aqui. Mande seu vídeo. Mande seu vídeo. Eu vou ter o maior prazer em divulgar o seu canal, tá? Isso aí. Obrigado. Thank you very much. Fui.